Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Temos que descer ao subnível E, onde está o elevador de acesso. Não, não, a radiação lá embaixo da porta, a gente vai se queimar. Eu sei o caminho, vamos. Jesse! Espera. Ah, droga. De novo não. Tire o garoto daqui! Cuidado! Vamos. Coisa nojenta. Reed! Ah, meu Deus. Por aqui. Nada, vamos embora. Isso. A CIDADE NO BRASIL